O forte vento ajudou para que o fogo se alastrasse nas margens da pista, causando muito transtorno, inclusive por quem passava de carro pelo local, porque a visibilidade ficou quase zero. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados para o local para combater o incêndio, que provavelmente foi provocado por um toco de cigarro. Com a visibilidade prejudicada, os motoristas tiveram que redobrar a atenção. O trabalho do Corpo de Bombeiros, que contou com o apoio de um caminhão de uma usina, durou cerca de uma hora. Esse local está sendo utilizado como depósito de entulho e possivelmente o fogo tenha dado início neste local. O Corpo de Bombeiros agindo nesse momento no combate ao incêndio. Pelo menos três focos de incêndio foram localizados aqui na Clito Bastia, bem próximo à cidade de Matão, próximo ao pontilhão da Faria Lima. Alguma pessoa ou ateou fogo, ou o bombeiro acredita até que um toco de cigarro aceso, jogado por algum motorista, tenha causado um incêndio e muito transtorno na manhã de hoje, na Clito Bastia, aqui bem próximo à cidade de Matão. Nesta época do ano, esse tipo de ocorrência acontece com muita frequência. Um ato irresponsável, que pode causar grandes danos à natureza e também à população. Estamos empenhados nessa função de tentar conscientizar a população com relação a essas queimadas, que traz o benefício só para quem está queimando, que o cara queima para ver o bombeiro trabalhando. Mas benefício para a população nenhuma. Sem falar que aquelas pessoas que têm problemas asmáticos, crianças, isso é muito prejudicial à saúde. Porque aqui houve um momento em que a pista ficou totalmente bloqueada pela fumaça, né? Pode causar um acidente grave também. Com certeza. E nessa situação de fumaça, é preferível que o motorista pare antes, porque ele não sabe a dimensão da fumaça e corre o risco do gavetamento, né? O cara entra na fumaça, ele não sabe quem está vindo do outro lado, ele não sabe se o cara ficou cego pela fumaça. Então é preferível ele parar antes, liga o alerta, o outro vem, faz, até chegar o apoio.